E você não precisa deixar as hastes tão longas, você pode botar ela aqui ó, bem Por que? Ele é limpo, a cor é uma cor neutra, né? E ela não chama muita atenção, ele é pra ficar mais básico A altura dele é que vai fazer destaque, porque ele tá um pouco mais vertical do que seria aqui, tá?